O corpo de Wilson Borges Vieira, 42 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão no final da tarde desta segunda-feira. Ele morreu após ser atropelado por um trator em uma lavoura na comunidade de Linha Guaraci, no interior de Marmeleiro. Segundo informações repassadas pela polícia, o acidente aconteceu quando ele consertava o trator que começou a rodar sozinho, causando o atropelamento. Wilson morreu na hora.